Técnica Presidente, Ícaro Ribeiro, vice-presidente Tiago Gomes, direção de Carnaval, Saulo Tinoco Direção de Harmonia, Cátia Santana, Evandro Harmonia, Carnavalescos, Cristiano Para e Marcos Valeiros Intérprete, o Tiago Brito Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Matheus Machado e Jasanã Ribeiro Mestre de Bateria, Washington Paz, Rainha de Bateria, Malu Torres Coreógrafa da Comissão de Frente, Juliana Fratani E o enredo, vou repetir pra você Tebrê, pintou, camelô, gritou, compre dois, leve três, tudo para agradar o freguês A Jasanã, que tem uma curiosidade, esse desfile é muito particular pra ela Por quê? Tem 24 anos, tem uma paixão enorme pela dança Mas a mãe dela foi camelô, trabalhou no comércio rolante durante muito tempo E é uma forma que ela encontrou, inclusive, de homenagear toda essa trajetória da mãe Olha que bonita, que bela homenagem na tela A animação a gente está vendo agora na tela E a gente retoma a transmissão do nosso desfile por aqui Do desfile da Inocentes de Belforros E aí, Dona Maria Louca invade a avenida na ala das baianas E agora é interessante falar da ala das baianas, que passou há pouco É uma ala grande, é um contingente grande, com aproximadamente 60 baianas Respeitando as linhas de 5 baianas por fila E a gente observa elas muito organizadas Um abre alas impactante em Taíte Olha que bonito Olha que bela alegoria A gente vê agora na tela da Band, com a imagem do alto pra você Agora o detalhe, o destaque É a embarcação e a visão desse paraíso, do paraíso tropical Que é a chegada de Tebré, do Rio de Janeiro Onde ele descobre o lugar para construir a parte mais importante da obra dele Vou trazer uma curiosidade Nesse carro aí, mais ou menos 8 mil bolinhas de isopor foram usadas Para mostrar exatamente esse efeito de mar A sereia vai abrindo os caminhos E aí sim a missão francesa chega ao Brasil E vamos ver a chegada da nobreza Com a apresentação da comissão de frente Completa pra você Agora na índia vira em frente ao módulo 3, né Taíte? Vamos lá A comissão de frente que mostrou desde o primeiro momento da chegada da missão francesa ao Brasil, o primeiro registro de um comércio opulante foi feito por Debré e já no topo dessa alegoria, o camelô dos dias de hoje sendo representado. Malu Torres em destaque, a rainha de bateria, peça de Beguela, está aí, destaque para você na tela da Band. Malu Torres em destaque, a rainha de bateria, peça de Beguela, está aí, destaque para você na tela da Band. Malu Torres em destaque, a rainha de bateria, peça de Beguela, está aí, destaque para você na tela da Band. Malu Torres em destaque, a rainha de bateria, peça de Beguela, está aí, destaque para você na tela da Band. Malu Torres em destaque, a rainha de bateria, peça de Beguela, está aí, destaque para você na tela da Band. Malu Torres em destaque, a rainha de bateria, peça de Beguela, está aí, destaque para você na tela da Band. Ele vem olhando a escola, olhando a inspiração de onde ele criava os quadros dele. São obras fundamentais para estender a história do Rio de Janeiro e a história brasileira, na verdade. Segundo alegoria na tela para você, Mercados do Brasil. E a gente vê ali atrás, JP, a figura do Silvio Santos, né? Que começou a vida como camelô em Niterói, na minha querida Niterói, minha amada Niterói, minha terra. Ele, inclusive, me faz lembrar um dos desfiles mais divertidos que passaram nessa vida em 40 anos. Que foi quando a tradição homenageou o Silvio Santos, que estava cobrindo e conheci o Lombardi. Estive lá da lá com o Lombardi, eu não esqueço essa cena jamais. Carnaval 2024 é na Band!